Música Eu gosto de brincar com você Eu também gosto Nenhuma menina gosta de brincar com os meninos Um dia a gente pode morar na mesma casa e brincar todo dia Eu também prefiro brincar com você do que com as meninas Filha, nós vamos viajar por muito tempo Vamos morar em outro país, então comece a arrumar suas malas, viu? Ah não, pai Papai precisa ir pra trabalhar Tiago, eu vou embora Embora pra onde? O meu pai vai trabalhar muito longe e eu e a minha mãe temos que ir com ele E quando você vai? A gente vai daqui a alguns dias Que chato Então, já que você vai viajar, eu trouxe meu brinquedo favorito, que é pra você brincar com ele na sua casa nova Ai, obrigada Eu vou sentir sua falta Eu também Mas eu vou voltar um dia, você vai me esperar? Uhum, vou sim E quando você voltar, eu vou te dar um outro presente, porque eu vou sentir saudades Oi Tiago, que bom que eu posso te ver pela câmera Oi Camila Sabe, aqui tá chato sem você Ninguém quer nadar comigo, brincar comigo Aqui faz muito frio, ninguém nada E os meninos são muito chatos Brinca com o meu boneco, aí você fica feliz Aqui também tá chato Minha mãe só fica me pedindo pra fazer menos barulho E como você não tá aqui pra gente brincar junto, eu tenho que ficar jogando videogame o dia inteiro É, pelo menos a gente pode conversar por aqui, né? Eu vou entrar todo dia pra te ver Esses anos passaram tão devagar, só falando com você pela tela É mesmo Mas aqui, eu tô juntando dinheiro pra te visitar qualquer dia Sério? Mas não precisa vir e gastar seu dinheiro Eu disse que vou voltar e vou voltar Só não sei quando ainda, porque tô esperando meu pai me liberar Talvez só quando eu fizer 18 anos Ainda faltam dois anos E eu tenho que te contar uma novidade Quando eu terminar a escola, eu vou fazer faculdade de Biologia e Marinha Você já sabe o que vai estudar? Ainda não, não gosto daqui Só vou pensar nisso quando eu voltar Até lá, tenho que aguentar os meninos chatos que me chamam pra sair E você sai com eles? Claro que não, né, Tiago? Eu nunca vou sair com alguém que eu não gosto Sair só por sair não tem graça Ai, tá na hora de falar com o Tiago Ah, ele não tá online O que será que aconteceu? De novo ele não apareceu? Será que ele tá com raiva de mim? Nada do Tiago, tô preocupada Vou escrever um e-mail Querido Tiago, tô muito preocupada Você nunca mais entrou no bate-papo pra me ver Por favor, manda um oi pra eu saber que você tá bem Beijos, Camila É, tá ótimo, vou enviar Ai, ele me respondeu Oi, Camila Eu tô bem Não se preocupe Só ando meio sem tempo de conversar Como assim? Ele sempre tinha tempo pra conversar comigo Tá Espero que você esteja bem Beijos Nosso? Ele tá estranho Nem disse por que tá tão ocupado Esses vão ser os piores dois anos da minha vida Sem falar com o Tiago direito Ai, agora eu vou voltar pro Brasil E finalmente matar a saudade do Tiago Aposto que ele vai gostar da surpresa E aí Tchau.